O PDT elegeu três vereadores, o PT sete, quatro, nós fizemos, somos 17, nós elegemos sete nesses dois partidos que basicamente foi a nossa coligação. Existem três candidatos, três, aliás, desculpe, três candidatos não, três vereadores, dois, um, o vereador Nazimar, que ele foi eleito votando no Sérgio Onofre, que foi um candidato a prefeito, esse, o Nazimar nem votou no Ricardo, nem votou no Hilário, então ele é um vereador hoje independente. E você tem o César Augusto, que o filho dele, o César Filho, foi candidato, o César Augusto era candidato a prefeito, também votou no pai, ou seja, independente. E tem um vereador que se colocou com muita independência, que foi o vereador Jacques Perigoso, que deu uma declaração, é um advogado, tem um blog, e ele deu uma declaração que quer ser candidato também. Ou seja, em tese, você tem dez vereadores, eu não vou dizer que os dez com a mesma pretensão, mas que os dez podem se unir e eleger o presidente da Câmara. um poder independente, um poder que, de fato, seria muito bom desassociar disso, da prefeitura. Mas, esse trabalho, essa conscientização, o que é que nós estamos orientando? A orientação da gente é mantermos unidos e temos sete. Precisa de mais dois. Isso são conversas, são acordos políticos que passam por aí, não com chaves, acordos, para que tanto um desses sete possa ser, como um desses três aqui possa ser também. Não tem carta marcada. Dos dez poderá sair o candidato a presidente, o vice, o secretário e o segundo secretário. Então, tem dez para ocupar quatro cargos. Se esses três que eu citei aqui, Nazimar, César e Jacos, de fato, vieram e compor aqui, não que eles viem e compor para eleger um presidente da Câmara, tem que ter compromisso político comigo, nem com ninguém, não. A Câmara é independente. Compor para eleger o presidente da Câmara. A posição, se ele vai votar no Ricardo, se ele não vai votar no futuro, isso é para mim pouco interessa nesse momento. Então, assim, a nossa orientação é, conversem, dialoguem, busquem o melhor e lancem uma chapa, sem problema nenhum. Ah, mas se vocês não conseguirem nove votos para eleger, não tem problema. A gente vai marcar uma posição de lançar um candidato dos sete para mostrar que nós somos oposição desde o início.